pra paz do céu, tá se armando temporal aqui pelo ouvido grande. Bom pessoal, então o que é mesmo que não tem algum problema aqui? Deixa eu lembrar o que é já. Ah, era aqui né, quando eu mando ativar, ele tá dando algum, ah não, agora o servidor não tá rodando, não, o servidor tá rodando, é esse mesmo né, é o servidor tá rodando. Vamos ver aqui, ativamos, ah, beleza. Vejo que ele, bom, era no executar que deu problema né. Ele tá meio a meio, digamos, tá funcionando meio a boca. Quando ele vai lá realmente pra acessar ele tá dando erro. Então é o seguinte pessoal, inclusive, aqui ó, é o mesmo, deixa eu ver aqui, se tu acessar aqui o doc wiki da embarcadeira, lá na conexão com o file docking, então ele diz né, que ele requer o IPQ pra x86 ou pra 64 library, pra conectar com o servidor, certo? Então tem aqui, é onde tu pode fazer download, e aqui tá dizendo quais as bibliotecas que você precisa. Só essas cinco, se não me engano, foi as cinco que eu comprei antes né. Então, você pode colocar no servidor em um folder listado no path, ou seja, tem um path, bota no folder, ou no próprio, no próprio application, ou seja, no ponto exo da sua aplicação. Alternativamente, você pode configurar, então, fddrivers e adicionar esse cara aqui também. Eu vou ir pelo mais fácil aqui, mais rápido, que é botar aqui dentro desse aqui também. Então, vamos pegar eles aqui, eu já não lembro mais a corda de cabeça, eu até vou fazer aqui ó. Vou abrir aqui assim pra gente poder enxergar. Veja que eu estou aqui no server, tá? Vou abrir então aqui o nosso C Program Files, Postgre, aí a gente vai ter aqui o bin, 9.5 bin, certo? E aqui a gente vai ter os libs. Então vamos lá, vamos pegar eles, é o libpq, também ssli32, com ctrl aqui, libway32 também, aí o lib28 e também o libcomp2. Veja que eu estou seguindo a própria documentação da embarcadeira, tá pessoal? Vamos copiar esse cara aqui, vamos ir para o desktop, entrar dentro do postgre aqui, e vamos colar. Bom, o que eu fiz aqui agora pessoal? Eu somente segui, segui o que eu, o próprio, a própria documentação da embarcadeira está me sugerindo. Então, vou seguir. Se a gente está fazendo o tapetinho, deve funcionar. Mas vamos lá. Vamos ver aqui então agora, ele está conectado aqui? Tá, tá né? Tá, bom. Vamos, ah, acho que o servidor não está rodando. O servidor está rodando. Mas vamos voltar de novo aqui só para... É porque daí a gente botou as bibliotecas, né? Agora sim. Então, tem que sempre... Enquanto você adiciona as bibliotecas, você fecha e abre de novo o servidor, tá pessoal? Para ele carregar então o que tem. Bom, aí... Vamos testar aqui. Vamos ativar aqui. Tá. Bom, não deu nenhum erro em ativar aqui. Vamos rodar ele aqui agora. E... Ah, beleza. Show de bola, pessoal. Veja que eu estou conectando com o servidor. Se eu olhar aqui, ó. No driver, com quem estou conectado? É lá com o meu server, que está lá na Amazon. Aí já está funcionando perfeitamente. Era só a questão de copiar os drivers. Então, às vezes, o aluno aí desiste e fica bravo. Ah, mas eu copiei o driver. Não, vai aí, vai tentando. Faça o que eu fiz aqui agora. Código 1. Central. Certo? Central. Ok? Veja... Eu não vou salvar ainda, tá? Central. Eu vou ir lá para o server. Certo? Vamos maximizar aqui. Veja que eu... No banco de dados aqui... Eu não tenho nenhum... Vamos visualizar aqui. Eu não tenho nenhum. Certo? Beleza. Então, vamos ir lá para o nosso sistema. Vamos salvar aqui. Vamos voltar para o meu servidor aqui. Vamos visualizar aqui de novo. Ó. Gravou perfeitamente. Ou seja, pessoal. Está funcionando perfeitamente a nossa aplicação aqui. Acessando dados do banco Postgre. Lá no nosso Windows Server hospedado aqui na Amazon. Então, está aqui respondido aí. Tantos alunos que me perguntavam. Bah, professor. E aí? Como é que eu faço para mim ter um banco de dados? Os meus dispositivos se saem diretamente da web. Está aqui a resposta. Usando Data Snap. Eu já ensinei com dois bancos de dados. Eu acho que eu não preciso ensinar com mais. Porque a essência é a mesma, né? Já ensinei com dois aqui. Então, acho que não preciso mais ensinar com outros. Porque é só você fazer a mesma coisa que você estivesse fazendo no local. Só que o que você está fazendo não é. Não muda nada. Tá bom? Show de bola. Então, um grande abraço. Até mais. Tchau. 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 Tchau.